Olá pessoal, bem-vindos ao oito episódio do Vamos Jogar The Legend of Zelda Link to the Past Equipa-Ele de Clássicos. Meu nome é Englendor e no episódio de hoje eu quero ver se eu faço duas DGs. Também no episódio de hoje eu recebi pelo correio equipamento novo de gravação. Acaba basicamente um pônei um microfone novo. Adivinha quem vai ajudar a testar equipamento de gravação? Olha só quem vai me ajudar a testar equipamento de gravação. Esse episódio já dá pra ter saído antes, bem antes na verdade. Mas... Na verdade já dá pra ter saído semana passada, só que eu tive tantos problemas com o meu PC que eu só... Ok, não vai rolar. O máximo que eu consegui fazer foi a tempo de... Já entro em detalhes dos problemas do PC também. Mas a tempo de poder fazer a live de finados e a live de... Ah, live de sala de God Hand. Lamanu de Deus. Eu consegui resolver o OBS, consegui baixar o God Hand, fazer ele funcionar, etc e tal. Isso não foi muito difícil, mas... Eu tava sem o programa de edição, né? Porque o meu programa de edição tinha ido para o nada, porque... Eu perdi muitos dados. Eu já... De novo, já entro em detalhes sobre isso. E se não fosse o Chapola, de novo, o Chapola, muito obrigado. Sendo um anjo na minha vida. Sendo uma pessoa maravilhosa que vem aqui para simplesmente ou aceitar trollagens... Ou então me passar um programa muito útil de gravação. Mas não só pra isso. Ah, o Chapola é uma pessoa boa all around, né? Uma pessoa boa no geral. Nem sei por que eu usei a em inglês, mas enfim, foi a primeira palavra que me acudiu. Chapola é uma pessoa legal, sim. Eu estou puxando o saco dele, mas é porque ele merece. Ele é foda. Valeu, Chapola. Te adoro. Você é fofo. Obrigado. Sério, muito obrigado, meu irmão. Senão eu não ia conseguir o editor de vídeo tão rápido e tão fácil. E eu fiz no link ter um ataque epilético. Não sei se é um ataque epilético ou algum tipo de paralisia acontece. Perdão. Mas é bom que eu tenha espirrado, porque assim eu consigo ver na edição como é que isso vai ficar. Realmente horrível. Eu digo mais na questão de som, tá? Não na questão de... Ah, eu vou deixar aqui. Mas é capaz de eu deixar aqui também pra todo mundo poder avaliar. Tipo, é, não, o espirro tá bom. Eu continuo assim. Continuo espirrando desse jeito. Você espirrou com a potência adequada. E você espirrou de uma maneira que eu não me senti ofendido pelo seu espirro. Então eu senti que você estava, de fato, espirrando um espirro. O que é ótimo. Coloca uma bomba aqui. Venha, pegue as quatro bombas aqui. E pronto. Enfim, os problemas que eu tive com o PC foram os seguintes. Basicamente, alguma coisa aconteceu muito da maneira. Maneira entre muitas váspadas e ironia com os meus drivers. Que... O mouse parou de funcionar. Sim, ele parou de funcionar. E não, não era o hardware. Sim, eu testei. Não era o mouse que tinha quebrado. Não era o mouse que tinha dado algum problema estranhão. Eram os drivers dele. E eu... Sim, eu tentei colocar outros drivers. Mas não rolou. Eu tentei atualizar, reparar, tudo e tal. Não rolou. Eu só... O computador sobreviver falou. Não quero mais este mouse conectado a mim. Porque este mouse em específico... Porque... Olha só. Eu testei com outro mouse. Porque eu tenho mouse e teclados sobressalentes. E no caso, eu uso para um... Outro computador que eu tenho aqui. Que é um laptop mesmo. Tipo, PC sem fio. Que eu achei até mais estranho. Tipo... Só se foi aquela coisa. Ah, não. Ele pegou o driver sem fio e um driver conjunto. Ele pegou o driver do adaptador. E porque ele estava reconhecendo o adaptador. Ele estava reconhecendo o mouse. E porque o adaptador Bluetooth. Informática. Nem sempre eu sei o que está acontecendo. Muitas vezes é magia negra. Também já entro em uma história interessante sobre magia negra. Com isso. Aí, beleza. Tá. Esse já seria um problema por si. Apesar de que é só um mouse. Se eu comprasse outro, talvez desse certo. Mas eu não queria ter que comprar outro mouse. Não faz o menor sentido. Beleza. Não comprei outro mouse. Eu usei o outro. Eu estava usando ele como um... Quebra galho, né? Como improvisação. Tipo, é tá. Vamos ver agora para onde isso aqui vai me levar. Então. Vamos ver para onde isso aqui vai me levar. O computador estava mega ultra lerdo. E eu não sei o porquê. Eu limpei todo o registro. Eu limpei tudo que tinha de lixo. Eu limpei cópias de restauração antigas. Isso tem uma coisa até interessante que eu vou falar. Passei defrague e tudo. Blast. Limpei coisa de lixeira. Exclui alguns arquivos. Tirei alguns jogos. Ele continuava com o mesmo problema de lentidão. Que interessante. Que divertido. Vamos ver se... Essa parede, se eu não me engano, não dá para explodir. Na verdade, eu sei que não dá para explodir. Mas eu preciso mostrar para vocês. Eu sei que não dá para explodir. Porque eu já gravei essa legenda. Umas três vezes eu perdi o primeiro arquivo. Porque adivinha o que aconteceu. Aí eu perdi o segundo arquivo. Porque eu gravei ele. E esqueci de configurar o OBS. Porque adivinha o que aconteceu. Para eu ter que reinstalar o OBS. E aí o terceiro arquivo. Eu estava com ultra mega sono. Eu ainda estou bastante cansado. Eu ainda quero simplesmente dormir. Porque eu estou sentindo a pulsação do meu coração. No meu ouvido esquerdo. E eu acho que isso não é normal. Pelo menos eu nunca passei por isso antes. Eu já medi minha pressão. Já vi algumas outras coisas assim. Não é pressão alta. Não é outros problemas em geral. É só tipo... O que está acontecendo com o meu corpo. Ultimamente. Mas enfim. No princípio não é nenhum problema de saúde. Talvez seja só ultra cansaço. E isso está afetando os três ossos do ouvido. Martela Ligorna. E eu esqueci o outro. Eu sempre esqueço o terceiro. Mas eu lembro que é Martela Ligorna. Provavelmente não é a cóclea. Enfim. Depois eu dou uma lida nisso. Só para garantir qual é o terceiro osso. Porque são três. Olha só que muito interessante. Eles ficam atrás do osso temporal. Por isso que nós chamamos a lateral da nossa cabeça de têmporas. E é por isso que bater ali. Pode... A. Nocautear uma pessoa. Ou B. Doer para caralho. E provavelmente quebrar a sua mão. Porque o osso temporal. Ele é ao mesmo tempo o osso mais frágil e mais forte que a gente tem no nosso corpo. Porque ele precisa proteger o nosso cérebro. E também ele precisa proteger a nossa audição e equilíbrio. Afinal os três ossos que eu mencionei. O Martela Ligorna e o outro. Fora o resto da musculatura dentro do ouvido. Lá é responsável pelo nosso equilíbrio. Além de audição. Que é bacana. Eu gosto de ouvir. Não gostaria de ficar surdo. Eu desejo que ninguém fique surdo. Quem nasceu surdo. Eu sinto por você. Mas... Pelo menos hoje em dia a gente tem Libra. Saca? Dá para fazer alguma coisa. Dá para tentar ajudar essas pessoas. Bom... É... Então sim. Esse é o quarto episódio. E aí como chegou o equipamento novo. Eu não fiquei satisfeito com a terceira. Eu... Ok. Vocês vão me ajudar a testar o equipamento de gravação. E é isso que nós vamos fazer. É. É isso que vai ser muito bonito. Ai. Eu esqueci de pegar uma chave. Nossa. Bem que a chave está aqui. Pronto. Eu adoro como bombos resolvem o meu problema. E sim. Essa DG é meio estranhona de fazer. A ordem dela... Parece que você está quebrando sequência. Mas não. É só... Ah. Não vou jogar o pó mágico em cima daquele bagulho ali. Eu acho que não tem necessidade. Bom. Enfim. Mexi no registro e tal. Não sei o que. Beleza. Vi o que estava acontecendo. Não chegou a dar tela azul. Mas... Chegou a dar vários outros problemas que eu não consegui reconhecer. Porque adivinha só. Não tem documentação suficiente para o que eu estava passando. Porque... Windows. Né. Windows. Você até consegue documentar alguns problemas. Mas não todos eles. Mas não todos eles. O que é uma desgraça. O que eu estava fazendo maneiras de resolver a situação. Eu perdi uma HD. Tudo bem que... Teve um problema que ajudou. Mas assim... A HD já não estava sendo lida direito pelo sistema operacional. Eu não sei o porquê. Ela estava demorando demais 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 para abrir qualquer arquivo. Eu quero esse jarro. Você não tem noção de quanto eu quero esse jarro. Esse jarro recupera toda a magia. Pronto. E... Beleza. Um belo dia. Eu simplesmente fui ligar o PC. Ele não estava ligando. Eu não lembro o que eu fiz direito. Mas eu depois eu associei ao que eu fiz. Adequadamente. Eu consegui fazer ele iniciar. Beleza. Fiz ele iniciar. Na hora que ele foi desligar. Ele não estava desligando. Tá. Tem alguma coisa interrompendo o fluxo. Ou provavelmente de eletricidade. Ou o fluxo do sistema operacional. Ou ambos. Era a HD. A HD ela simplesmente... Era uma HD externa. Não era uma HD interna. Porque senão teria muito mais dificuldade para achar o problema. E as peças que... Dariam esse problema. Dariam essa falha. Beleza. Desconectei a HD. Na hora que eu desconectei a HD. E o sistema operacional voltou a funcionar de boas. Aí eu pensei. Tá. Fodeu. Eu tenho coisas importantes nessa HD. Não tão importantes. A maioria das minhas coisas ultra importantes. Tipo documentos. Vídeos etc. Eu tinha um backup. Mas eu tinha uma pasta, por exemplo, gigante de imagens ali. Eu tinha uma pasta de imagens de quase 250 GB. Será que vocês me entendem? Não. Era só a imagem. Aí eu... Tá. Beleza, né? Já era. No que eu pensei já era. Pensei. Ah, não. Existem programas que eu posso recuperar dados de HD corrompida. Né? Vou tentar. No que eu fui tentar... Nada. Não tinha nenhum programa gratuito que conseguisse recuperar HD. Os programas gratuitos recuperavam no máximo até 2 GB. É a versão de testes. E se você quisesse a versão ultra cara e tals. E também a versão oficial. Porque não. Não. Não achei cracks pra isso. Não tinha. Simplesmente não tinha. Fala, Merlin. Estou gravando, garoto. Depois você me avisa. Você tem coisas. Você tem comida. Você tem água. Você tem carinho. Você tem uma caixinha limpa. Minhaau. Para. Oi, gatão. Meu sacão de arroz. Onde é que eu tava mesmo? Antes de ser interrompido pelo meu gato. E meu gato ainda está miando. É super divertido nessas horas. Ah, é. Eu estava comentando como eu perdi uma HD. Né? Eu, beleza. Ah, Owen. Quanto custa um desses programas de recuperação de dados? Porque eu não tinha efetivamente funcionado. E eu tinha a oportunidade de recuperar tudo que estava naquela HD. Custava 230 reais. Eu olhei e falei. Nope. Esse é o preço de uma HD nova. Né? E eu tenho certeza de que se eu conseguir entrar com Partition Wizard aqui e fazer essa HD voltar a... Eu formatá-la, excluir toda a partição, formatar e fazê-la voltar a ser reconhecida, eu tenho ela de volta. Em partes, também já chegamos nesse tipo de problema. Porque é magia negra, de novo. Beleza. Fiz isso, eu pensei. Tá, 230 reais não vale pra 250 GB de imagem. Não faço uma nova coleção. Não tem problema nenhum disso. Ok. Beleza. Minhas músicas pelo menos estavam salvas e tal. Mas o vídeo da Elite Classics foi perdido. O vídeo do meu canal foi perdido. Algumas coisas de backup foram perdidas. As configurações foram perdidas. Meu editor de vídeo só tinha naquela HD. Meu Photoshop também só tinha naquela HD. Vou ter que dar uma olhada, algum jeito de arrumar um novo Photoshop. Tá aí, ok? Não é nada igual. Isso é razoavelmente fácil de conseguir. Mas fica aquele momento bem bunda, sabe? Acho que você... Porra, cara. Que cocô. Que feio. Que cara de pastel. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou tomar um dano, mas vai valer a pena. Pro que eu tô pensando em fazer. Não, não valeu a pena. Porque eu tava pensando em fazer. Eu tava pensando que eu ia conseguir congelar e marretar todo mundo. Isso ia me ajudar pra caramba. Mas esses bichos aqui podem me dropar uns jarrinhos de magia. Que é o que eu mais quero e preciso. Porque eu vou precisar de jarro de magia pra abrir o chefe. Sim, você abre o chefe. É uma coisa muito interessante, muito legal. Que nessa DG você abre ele. Não basta você simplesmente chegar até ele. Você tem que abrir o chefe. Bom. Aí, beleza. Perdi essa HD. Perdi dados. Perdi meu editor de vídeo. Perdi um Photoshop. Perdi. Não as minhas músicas. Pelo menos elas estavam salvas. Também não perdi minha documentação. Eu tinha coisa de trabalho e tal. As que estavam no meu backup. Mas as minhas coisas de trabalho estavam no HD principal também. Então. Serviu com o backup. Né? A própria HD principal. É o backup do backup. Que é basicamente o oficial. É super fantástico. A HD mágica. Bom. Mas enfim. A HD parou de ser reconhecida. Isso também estava dando mais problemas de registro e tudo mais. Eu não sei o porquê. Mais problemas de lentidão. Quando eu tirei ela. O computador voltou a operar de maneira um pouquinho mais lógica. E sensata. Só que ainda assim. Eu estava com um problema de... Bom. Eu perdi todos os meus dados. Este computador precisa de uma limpeza interna. De hardware. Porque fazia... Fazia na verdade. Passado. Eu já limpei. Fazia dois anos que eu não limpava. Eu já tinha até pelo de gato dentro das coisas. Porque. Meu computador. Ele tem uma abertura na parte superior. Que eu... É basicamente uma grade. Né? Uma grelha. Porque a furadinha é de onde sai o ar quente. Né? E tem uma tela. Para proteger. De intrapois. Etc. E tal. Adivinha. O que meus gatos gostam de fazer em cima daquilo. Ficar ali. Torrando. Porque é quentinho e gostoso. Né? Basicamente eu digo que eu tenho um churrasquinho de gato todo dia. Que eles resolvem subir naquele computador. Só que sem a parte deles queimarem até a morte. Né? Eles só ficam quentinhos e com uma cara de obrigado, mano. Por me dar esse negócio ultra agradável. Para eu poder sentar. Vem que eu já vi gato sentar em praticamente... Tipo... É... Não é uma tela. Mas... Será que é aquela placa que protege o forno, a lenha? E que você faz massa em cima ou que você só tira para poder colocar as panelas e potes? Então, eu já vi gato sentado em cima daquilo. Com fogo aceso embaixo. Mano, isso é muito quente. E o gato? Foda-se. Eu estou gostando. Eu... Tá bom. Tá bom. Né? Vou fazer o quê? Não vou discutir com o gato, né? Enfim. Eu pensei. Bom, a coisa mais lógica que eu posso fazer aqui agora. É... Limpar o computador, todas as peças internamente. E fazer uma... Estação nova do sistema operacional. Que foi o que eu fiz. É... Por isso que eu perdi um monte de coisa. Eu perdi também meu save do Falfa 17. Isso foi mais porque eu fui um energúmeno. Né? Eu não fiz o backup do save do Falfa 17. Mas eu fiz backup de save de outras coisas. Menos o Falfa 17. Vou ter que jogar tudo de novo. Não vai ser um problema, mas... Meio que tipo... Porra, você perdeu umas 6 horas de trabalho naquele save. 7 horas de trabalho. Você tá ligado, né? É... Não me faz lembrar muito disso. Né? E... Bom... Agora meu PC tá limpo. Com pasta térmica nova também. Porque às vezes podia ser alguma coisa no processador. E isso entra também. Vou adicionar uma história agora. Porque eu acabei de lembrar uma história. De magia negra. Da informática. Olha porras. Que... Que novidade, né? No PC e tal. E... Tá tudo funcionando perfeitamente bem agora. É... Também comprei um novo equipamento de som. Porque o meu anterior, ele tava perigando de quebrar o microfone. Eu consertei com o Super Bonder. E sim, funcionou. Ele ficou bom de novo. Né? Porque basicamente tava saindo a tampa e ele tava descolando do fone de ouvido. Mas o microfone em si estava ótimo. É porque... Eu não lembro se fui eu que derrubei ou se foram os meus gatos que derrubaram. Mas alguém derrubou. Né? Como eu tenho gatos, é possível que eles tenham derrubado também. Porque eles derrubaram algumas coisas. Enquanto eu estava limpando o computador. Mas eu não vou culpar os gatinhos. É capaz de que tenha sido eu e eu fiz bosta e é isso aí. Né? Simplesmente vamos assumir e... Seguir a vida. Bom. Beleza. Quantas histórias de magia negra da informática? Eu vou contar três, aliás. Vamos começar com a mais importante, que é resolvendo o problema. Que meu chefe, ele tá bem... Eu tava conversando com ele. Ah, é? Eu não contei quanto tempo eu demorei pra resolver algumas coisas. Né? Eu já falo. Eu vou deixar pro final pra vocês descobrirem o porquê demorou tanto. Porque algumas coisas demoraram tanto. Enfim. Eu tava conversando com o meu chefe, que eu tinha falado que, olha, eu perdi uma HD e tal. Não sei o quê. Porque não tava mais funcionando. Blá, blá, blá. Foi alguma coisa de registro. Alguma coisa da conexão elétrica, etc e tal. Eu virei e falei. Provavelmente esse sistema operacional. Na hora que eu comecei a mencionar isso. Meu chefe é... Meu computador também. No caso dele é um laptop velhão. Mas não tá funcionando também. Algumas HDs externas que eu tenho lá. Porque meu chefe tem várias. E ele virou e falou. Putz, eu tinha um monte na gaveta. Eu pensei. Ah, vou organizar isso aqui. E chega uma hora que precisa. Chega uma hora que... É legal. É divertido. Não é por aqui. Eu vou aqui por cima mesmo. Tá faltando uma chave. Tô tentando lembrar onde tá essa chave. E não era por aqui. Eu lembro mais ou menos que não era por aqui. Porque falando disso. Já gravei isso aqui três vezes. Bom. Ele... Em resumo. Meu chefe ele não é uma pessoa que trabalha com TI. Mas ele é antenado nessas coisas. Ele gosta de mexer com essas coisas. Ele gosta de tecnologia. Né? Ah, eu lembrei pra onde eu tenho aqui. Então ele tava falando de uma entrevista que ele deu uma vez com um dos engenheiros da... Um dos engenheiros mais responsáveis assim da Microsoft. O cara veio e falou. Então gente, o Windows é um sistema operacional meio perene. Né? Porque... Ele vai ficando velho e ele vai esquecendo coisas. Vai esquecendo as coisas que ele salvou. Que ele gravou. Que deveria tá num lugar. Mas na verdade tá em outro. Né? E que no geral dá problema. Então... É bom de vez em quando você fazer uma instalação limpa no sistema. Justamente pra você evitar esses problemas e... Corrigir, né? Uma situação de que, olha... Fazer ele voltar a operar adequadamente. E isso é claro, além de limpeza de peças... Que é sempre muito importante. Limpe em suas peças de vez em quando. Eu só não limpo alguns outros eletrônicos porque não rola. Mas, por exemplo, eu era o maluco que limpava meu PS2. Sim, eu conseguia limpar meu PS2. Não, nunca quebrou meu PS2. E eu tive que aprender a limpar meu PS2 por alguns motivos. Sendo que um deles foi que eu deixei uma vez cair um galão de 20 litros de água na sala. O galão estourou. Adivinha? Né? Porque coisas de plástico pesadas quando entram em contato com a gravidade elas normalmente quebram. E voou... Não só voou água pra tudo quanto é lado. Mas voou água pra cacete no PS2. Aí eu... Mano, eu não tenho dinheiro pra outro PS2. Eu não quero comprar outro PS2. Ou eu aprendo a limpar isso aqui e secar as peças internamente. Ou eu tô muito fodido. Então, aprendi. Né? E eu limpava o meu PS2 do meu amigo. E eu... Caralho, realmente pode ter muita, muita... Poeira. Dentro de um PS2. Coisa que a gente não dá valor até... De fato abrir e virar e falar... Mano, isso aqui tava feio. Isso aqui tava feio e zoado. Mas agora tá bonitinho e amável, saca? O PS2 agradece. Né? Porque ele... Ai meu Deus, eu não tenho mais asma. Meio que isso que eu imagino que acontece. Com o computador isso é a mesma coisa, né? Como eu tinha até pelo de gato dentro... Ai meu Deus, eu não tenho mais asma. Nem alergia. Aqui não vai me levar pra lugar nenhum, beleza. É... Então, ok. Resolvido esse problema, ele voltou a funcionar. Meu chato tava falando isso que... É... Até os engenhos da Microsoft reconhecem... É... O Windows... Tem seus problemas. Todo sistema operacional vai ter. Né? Aí podem virar e falar... Ah, Owen, por que você não usa Linux? Né? Porque as pessoas não trocam para o Linux. Porque vamos lá. O Windows é o sistema operacional de facto... Do mundo. Porque é praticamente um monopólio. Né? Da Microsoft. E também pela seguinte coisa. Por mais que o Windows vá mudando... Ele ainda assim é familiar. A muita gente. Muita gente. É mais fácil você aprender o Windows... Porque você já deve ter visto alguma coisa dele em algum lugar... Do que aprender um Linux. Por exemplo, você vai ter que começar tudo do zero. E ele não era amigável para o usuário. Até pelo menos alguns anos. Parece que agora ele já tá ficando melhor. Porque alguns programadores já foram mais sensatos de virar e falar... Não, isso aqui é uma bosta. Porque sim, eu já usei Linux. Né? Mas... Não só não tinha os programas que eu precisava para fazer minhas coisas. Né? Como sofria desse problema de... Olha... É... Você vai ter dificuldade para poder operacionalizar ele. Mas ele tem o melhor uso de memória e CPU do que o Windows. Grande bosta. Se eu não consigo operacionalizar, eu vou perder mais tempo. Né? Tentando fazer coisas e programando em cima dele. Do que... Efetivamente, ele tendo um... Ah, ok. O Windows tá comendo um pouco mais de memória RAM. Né? E vamos ser sincero que... Às vezes nem é o sistema operacional que come a memória RAM. Mas sim uma coisa chamada Google Chrome. Né? Porque aquela porra vira e fala... Ah, você abriu duas abas? Lamento. Se seu computador não for bom, ele vai crachar. Porra, são duas abas. Foda-se. Cracha. Só cracha. Então, né? Google. Google e seus vários problemas de merda. A empresa que falou... Ah, não seja mal. Esse era o lema da empresa. Virou simplesmente a organização mais maligna do mundo. Ou uma das. Porque Big Data é basicamente isso. Gente do mal querendo ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro. Porque tem como. Mas como a gente depende do serviço das pessoas. E é exatamente isso. Você está dependente deste serviço. Você não tem a opção de se livrar dele. A menos que você seja um programador muito bom. Desenvolvedor de software muito bom. E fale... Não. Eu tenho como dar jeito nisso. Olha. Lastimo, mas não. Não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão agradável assim, não. E ainda assim. Tipo... Programadores sozinhos. Eles não costumam desenvolver um sistema operacional inteiro. Costumam desenvolver programas ou aplicativos para o sistema operacional. Ou seja, eles têm uma base. Antes de construir tudo aquilo que eles precisam. E de fazer as merdas que eles querem. Por quê? Porque é informática igual magia negra. Nos exemplos de magia negra. Finalmente vamos entrar neles. Vamos lá. Exemplo número 1 de magia negra. Certa vez no trabalho. Eu agradeço que eu tenho permissão de administrador. administrador no meu trabalho. Porque a informática... Não, você é um usuário razoavelmente competente. A gente vai deixar permissão de administrador para você. Só para não dar bosta. E você poder corrigir alguns problemas direto ao ponto. Saca? Então, por exemplo. Eu tenho acesso a... A coisas não bloqueadas da VPN e tal. Blá, blá, blá. Eu posso estar lá programas. Sim, eu poderia instalar joguinhos ali. Mas eu não vou fazer isso. Porque isso seria horrível. E eu preciso de uma chave. Onde é que estava essa chave? Eu... Devo ter seguido outro ritmo. Ah, cara. Quer saber? Eu vou pegar alguma chave lá embaixo e... E levar para a sala que eu preciso pegar o cajado somalha. Porque é assim que vai funcionar. E eu espero que isso dê certo. Porque eu sei que dá para sobrar chaves. Nessa DG. Bom. A treta é da impressora. Quem tem... Quem já usou a impressora sabe que normalmente elas não funcionam. Ou elas simplesmente viram e falam... Não quero. Eu não quero existir. Eu não gosto de você. Eu acho você feio. Boa. Porque tem um carro de pastel. Acabei de achar a chave que eu precisava. E aí tá bom, né? Como é que você corrige isso? Simples. Você faz mil e uma coisas e torce para que alguma delas dê certo. O que aconteceu no caso lá da informática? Que eu virei e mandei um e-mail para o suporte. Virei e falei. Olha. A impressora aqui não está funcionando. Não está funcionando mesmo. E nós precisamos imprimir algumas coisas e que a impressora volte a funcionar. Porque nós precisamos imprimir coisas. Sabe? É importante. Ah, beleza. Foram ou olharam? Nada. Mexeram lá na parte da rede? Nada. Mexeram em cada um dos computadores do setor? Nada. Mexeram no meu computador? Nada. Mexeram na impressora? Nada. Abriram a impressora? Nada. Confira no caminhamento de rede? Nada. 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 Nenhuma alternativa dava certo. Nada. Eu virei e falei. Olha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fuçar mais um pouco aqui. Já que eu tenho a permissão de administrador que vocês me concederam. Se eu encontrar alguma coisa. Eu aviso vocês. Só me passa a senha da rede da impressora. Eles me passaram a senha da rede de impressora. Coisa que eu não tenho mais. Porque mudou. Foi adquiridas as novas impressoras. Então mudou a senha de rede. Mudou a rede. Mudou uma cacetada de coisa. O que é bacana. Olha. A gente usa o remédio do Pelé. E aí beleza. Tá. Fui fuçando lá na rede. Não sei o que. De repente. Eu mexo em alguma coisa que eu tenho certeza que o pessoal da informática tinha mexido. Garanto. Que eles tinham mexido. De repente só ouço. Eu ouço. Da impressora. Preparando pra imprimir. Puxando o rolo. Aquecendo o toner. Tal. Pronta pra imprimir. Que caralhos aconteceu. Eu mexi nessa configuração. É que detalhe. Já tinham mexido. Né. Já tinham. Eu só fui na configuração. Eu coloquei um valor pra teste. Não deu certo. Eu coloquei outro valor. Voltei o valor original. Ela começou a imprimir. Aí eu fui. Eu falei isso pra galera da informática. O suporte de TI. Aí eles. Ah. Pode cancelar o chamado. Ah. Pode dar como finalizada. A impressora voltou a imprimir. Sério? Sério. Eu achei o problema. O que você fez? Então. Sabe aquele valor específico do campo Taos. Que vocês tinham mexido? Sei. Eu mexi nele. Eu troquei. Coloquei no original. E ela começou a imprimir. Porra. Mas a gente fez isso. Então. Né. Na minha mão funcionou. Esse caralho. Esse isso oculta mesmo. Não, não. É magia negra. Né. Aí eu. Acho que eu falei magia negra primeiro. Eu virei e falei. É. Magia negra, né gente. Não tem muito o que fazer. Nem como. Corrigir essas coisas. É verdade. Foi essa a lógica. Foi essa a ordem também. Aí o chefe, né. Do TI. Ele é basicamente quem resolve tudo. Pelo menos ele quem manda a galera resolver, né. Porque ele é o chefe. Ele simplesmente vai delegando as muitas tarefas. Mas ele é o cara que é mais fácil de se aproximar. Lá na. Na. Na TI. Apesar dele ser o chefe. De ele ser o diretor. Tal. Ele é o cara mais tranquilo de conversar. De falar. É. É ultra nerd também, né. Já discuti nerdcast com ele. Apesar de eu odiar nerdcast. Mas ele contando nerdcast. A gente já discutiu o South Park também. Várias vezes. Tal. E ele virou e falou. Não. É ciência oculta. Não sei o que. Caralho. Não. É magia negra. Porque vamos lá. Você não entende. Precisou de um ritual mega específico. E não só o ritual. Ele. Não funciona na primeira vez. Mas ele tem que ser repetido várias vezes. De maneira. Que você não entende como. Ou porque está sendo feita. Né. Ele é. Mas. Não. Ainda acho que é ciência oculta. Então. Ciência oculta. Parte do princípio de que você não entende. Mas é uma ciência. Magia negra. Você também não entende. Mas tem um processo por trás. É. Ou é a mesma coisa. Ou é magia negra. Que é mais arcaica. Tá no mundo. Desde que informática. Desde antes da informática existir. Né. Qual que é a diferença? Magia negra é melhor. Ele. É. Ok. Eu vou concordar. Magia negra é melhor. E aí. Ficou com magia negra. Outro caso. No ensino médio. Tinha um amigo meu. Que. Ele não tinha um computador lá. Tão bom. Hoje em dia. Ele é. Provavelmente. Ele deve ter gastado. Gasto 20k. No PC dele. Atual. Porque ele é desse tipo de maníaco. Né. E ele gostava muito. De jogar joguinho em flash. Porque. Isso foi popular. Tinha joguinhos bons em flash. E porque você não precisava de uma placa gráfica. Dedicada para jogar um joguinho em flash. Até que um dia o flash parou de funcionar. Ele comprou uma placa gráfica e tal. Ele ficou jogando emulador por muito tempo. Mas ele comprou uma placa gráfica e tal. E ele. Procurando o jeito de fazer os joguinhos em flash voltarem a funcionar. Porque tinha alguns que ele gostava muito. Ele. Ah caralho. Mas o que acontece. Né. Com essa merda. Enfim. Deu um ano. Ele procurando várias soluções. Tentando entender. O que que. O que estava acontecendo no flash. Etc. E tal. Chegou um belo dia. Ele só. Ah. Quer saber. Eu vou fazer uma limpeza no computador. Porque. Tipo. Ele abriu. Tava. Para ver. Algumas peças. Como é que estava. Estava. Estupidamente cheio de poeira. E sujeira. Beleza. Ele pegou. Limpou. Não mexeu no sistema operacional. Não fez nada. Mas no flash voltou a funcionar. A única coisa que ele tinha feito de diferente na limpeza. É que ele tinha comprado pasta térmica. E fez. Limpou o processador. Limpou tudo bonitinho. Conferiu a pinagem. Que sim gente. Isso é importante. Confira a pinagem do seu processador. Se você acha que pode estar errado. De alguma maneira. E tomem muito cuidado. Na hora que vocês forem instalar ou desinstalar processadores. Porque um pino ruim. Pode estragar o seu dia. E a sua vida. Então. Verifiquem a pinagem. Verifica se está tudo alinhado. Bonitinho. Certinho. Bacana. Mas o flash voltou a funcionar. Tudo bem que eu sou a favor de a gente levar o flash para o Tribunal Internacional de Aias. Por crimes contra a humanidade. Porque o flash sempre deu toneladas e toneladas de problemas. É fato de que olha. Arrumou o problema. E é que tá. Fazia sentido o seu processador? Não. Fazia sentido ser sujeira? Não. Menos ainda. Fazia sentido qualquer coisa? Não. Mas magia negra. Ele limpou. A porra de sujeira. Eu lembro até que ele colocou como porra e sujeira. Caralho. Quem tá aí tá bravo aí, hein cara. Ele não. Era porra de sujeira. Não tinha corretor na época. Ele só comeu um de. Olha o que uma letra pode fazer de diferença. Enquanto você está se comunicando com seu amigo. Que vai fazer piadas de duplo sentido. Que porra e sujeira, né. E isso acabou virando piada interna entre a gente. Também não falo mais com o cara por alguns, vários motivos. Mas enfim. Magia negra. Aí como eu sei que computadores são propensos a começar a fazer rituais e não terminá-los. De magia negra e dar vários problemas. Ok. Vamos arrumar. Vamos. Vamos limpar. Eu faço uma limpeza por ano. Uma formatação a cada ano. A cada ano e meio. Dependendo como tá a minha vontade, né. Eu não fiz no ano passado. Tava. Ficou 2019 e 2020. Eu fiz no começo de 2019. Então ficou 2019 inteiro. 2020 inteiro. E agora eu fiz em 2021. Basicamente três anos sem limpar. E aí sem fazer uma formatação. E aí sem fazer uma formatação, etc e tal. Isso não é um grande problema. Tipo, quanto menos você formatar seu PC, melhor. Mas de tempos em tempos em tempos a cada ano, a cada ano e meio. É igual a visita de dentista. Vá pelo menos uma vez por ano. Eu garanto que tá tudo certo. Você tá fazendo uma limpeza de tarta. Que você não está com cáries, né. Que você não vai precisar fazer um implante, uma amálgama. Pra você não ter dores, né. Eu vim aqui na fada gorda porque eu quero os dois itens mais OPs. As flechas de prata. Yeah, flechas de prata. Você precisa delas pra derrotar o Ganon. E eu quero a segunda coisa mais OP do jogo. Aliás, eu acho que é A mais OP. A flecha de prata é a segunda mais OP. Mas enfim. Bom, você tá com sua espadinha que não tem cabo. Porque eles não colocaram sprites adequado, né. Você deixou cair isso. Ó, perceba. Ela não tem um cabo. O cabo deveria ser branco. Conforme está na tela de start. Mas não tem. Porque pessoas preguiçosas, né. Era só fazer um quadrado, cara. Não era muito. Mas também isso aparece aqui. Então, talvez eu esteja sendo chato. Você deixou cair isso. Ó, ok. Eu vou te dar uma espada melhor. E aí você pega a espada dourada. Sua espada está mais forte. Você pode sentir o poder vibrando na sua mão. Pulsando, né. Robin é pulsando. Pulsação. Bom, mas... Agora eu tenho a espada dourada. A espada mais forte do jogo. Yes. Observem o poder. Um, dois. Merda. Peraí, vai. Me machuca. Pronto. Morreu? Morreu, morreu? Vamos lá nesse cara. Lembrem. Eu tenho que dar quatro golpes. Dois. Eu tinha que dar quatro golpes. É, agora eu estou bem OP. Bem OP mesmo. Estou com basicamente todo o equipamento. A única coisa que me falta pegar nesse jogo é a última túnica do Link, que é a túnica vermelha. Porque a túnica azul ela reduz em 25% o dano. Túnica vermelha em mais 25%. E efetivamente você tem uma redução de dano em 50%. Porque elas se somam, elas não se multiplicam. Eu gosto quando você soma porcentagem e não multiplica porcentagem. Porque multiplicar porcentagem, se você for por juros compostos, é, dá várias merdas. Mas se você só somar porcentagem em algum... Pela quantidade de vezes, por exemplo, se você for multiplicar por oito, eu prefiro do que você somar por oito. Porque você vai multiplicar aquele número por ele mesmo, muitas vezes vai dar um número enorme. Mas quando é só ao quadrado, saca, não dá muita diferença. Começa a dar diferença quando você multiplica. É quando você potencializa o cubo. Quando você eleva a quarta potência. Aí é que começa a dar várias merdas. Ou só quando você multiplica mesmo. Você coloca um fator multiplicador vezes quatro, vezes oito, vezes o tamanho de tanga. Que é o multiplicador escondido, né? Da matemática. Mas fazer o que, né? E é isso aí. É por isso que demorou horrores. Ah, é. Não, não foi por isso que demorou horrores. Foi porque eu perdi dois dias tentando recuperar meus dados da HD. Aí não dando certo. O que eu fiz? Bom, como eu falei, vou ter que formatar. Vou ter que limpar por dentro, formatar e arrumar todas as peças e deixar bonitinho. Ok? Pra isso eu preciso fazer backup. Fui até minha mãe, que eu sei que ela tem uma HD externa. Aí falei, mãe, empresta sua HD externa, preciso fazer um backup pra consertar meu PC. Minha mãe demorou pra caralho pra me emprestar HD externa. Mas ela eventualmente emprestou HD externa e eu pensei, bom, agora o problema tá resolvido. Em umas duas horas eu faço backup de todos os meus dados, porque eu tenho 500 GB pra poder mover, né? Mas é uma HD de 1 TB, então tem espaço suficiente. E aí eu só faço a formatação, beleza. É porque eu tava apertando dois botões e tendo que ficar de olho pra ver se vinha o valor correto. Por isso que eu travei. Adivinha o que aconteceu? O computador não reconheceu a HD externa da minha mãe. Por quê? Isso é caralho, mas que estranho, né? Não, não é estranho. Sabe por quê? Porque é o mesmo modelo da minha HD externa que eu praticamente perdi. E aliás, eu acho que eu perdi. Porque ela não tá ainda funcionando muito direito e tá sendo reconhecida. Ou pelo menos eu não tentei. Eu tenho que dar uma olhada. Ela tá encostada no meu armário, né? Agora que eu formatei e tal, se tá bonitinho, talvez esteja bem. Eu acho que aconteceu alguma coisa nos drivers e nos registros. Porque ele simplesmente vai falar, não quero saber do mesmo modelo dessa HD. Problema seu. Mas eu preciso fazer meu backup se vira. E aí esse backup foi feito com... Dois pendrives, né? Dois pendrives naquelas. Um era um pendrive de fato de 8GB, que era o que eu tinha à mão. E outro era um cartão SD de 16GB, junto com um adaptador USB. Que eu usei pra baldear 500GB de dados. De dados. De um PC pra outro. Porque como eu disse, eu tenho um laptop Maker Threff. Mas que ele me quebra galho justamente nesse problema. Ah, eu não podia ter instalado o emulador EOBS lá? Podia. Mas meio que eu não pensei nisso. E eu também não uso aquele computador pra aquilo. Eu uso ele pra, tipo... Ok, eu preciso resolver algo imediato. Eu não tenho tempo pra parar e consertar meu PC. Caso dê problemas. Vamos fazer algo rápido com ele. Então eu deixo ele sempre o mais leve possível. E uso mais pra ficar assistindo anime, etc. Ah é, antes de eu fechar o vídeo. Deixa eu mostrar as flechas de prata. Elas são bem maneirinhas. Ela agora vai mais rápido. E ela brilha. E ela dá bem mais dano. Então, como eu falei, agora estamos OPs. E se divertir. Isso é muito bom. É por isso que não teve episódio na semana passada. Eu poderia ter feito um sábado e tal. Mas aí conforme foi indo, eu só... Ah, cara. Deixa pra quinta-feira. Tô cansado. Eu estou bem cansado agora pra falar nisso também. Eu tô morrendo de sono. Eu só quero cair na minha cama e dormir. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que ele tenha sido divertido. Espero que eles tenham sido esclarecedor no quanto às vezes eu odeio informático. E gostaria que uma tempestade solar acabasse com toda a nossa eletricidade. Com toda a nossa tentativa de ter tecnologia. E nos mandasse de volta para a Era das Trevas. E pelo menos lá a magia negra iria fazer muito sentido. Hoje em dia é meio complicado você operar magia negra num negócio eletrônico. Mas é isso aí. Falou, gente. Se cuidem. Até o próximo episódio. Fui.